A TAT TV Campinas, emissora... A TAT TV Campinas estreia nova programação local hoje. As novidades na TV TAT, emissora filha da Record TV em Campinas e região. Novos programas, novos cenários, novos apresentadores, nova programação para o telespectador da região. Serão mais de 5 horas de programação local. Às 7h30 da manhã tem informação logo cedo, no balanço geral, amanhã Campinas, com a Verônica Moncazel. Já no finalzinho da manhã, às 11h50, tem o balanço geral Campinas, com o novo apresentador da casa, o Juliano Marcos. Em parceria com a Kaline França, o quadro da Venenosa e o personagem Judite, também chegou para envenenar o programa balanço geral. Já no início da noite, a cidade da Lesta Campinas, às 18h, com a apresentação do Orlando Pessotti. E às 19h25, tem o novo jornal da Tati, com Jair Dupra. Aos sábados, tem o balanço geral edição de sábado Campinas, com Fernando Camoura. Para comunicar as mudanças das novas chamadas, os programas foram reproduzidos, exibindo vinhetas nos breaks comerciais, ações de cross nos programas locais, com participação do elenco do jornalismo, contando ao telespectador as mudanças da grade. A nova programação foi para a rua também. Durante dois meses, mobiliário urbano de abrigo do ônibus de Campinas estão com os programas em seus respectivos apresentadores. Além disso, as telas eletrônicas das paradas, supermercados e estabelecimentos comerciais divulgaram a nova programação da Tati TV Campinas. E a nossa completa está lá no site falamaisonline.com.br. Parabéns aí para a TV Campinas. Parabéns aí